Vamos olhar, então. Entrevista coletiva, então, urzada. Ele foi nada. Depois do jogo, como tratar essa eliminação e a forma como ela aconteceu? Eu recém cheguei ao clube, a derrota demonstra a grandeza que tem. Os caras estão mal porque havia muita ilusão de ganhar a Copa Libertadores. Mas há muitos jovens que tem que tomar consciência que essa derrota tem que servir para madurar. Estou seguro que com essa derrota nós vamos fazer mais forte. Pergunta do Eduardo Dabardo, da Rádio Gaúcha. Na sua avaliação, por que o Grêmio teve uma atuação abaixo da média? Por que a atuação abaixo da próxima? É um pouco repetir o que falei na primeira pergunta. O outro time também joga. Encontraram um gol rapidamente. Não conseguimos empatar na situação que temos tenido. e depois eles se encontraram com 2 a 0 e começaram a controlar o tempo do jogo. Nada mais. Pergunta do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Melhor o som agora? Já foi possível conversar no vestiário e entender o que aconteceu no jogo de hoje? Sim, sim. Também repetiu o que falei antes. Esta derrota, hace pouco, me demuestra o grande que é o clube. Porque há muitos jogadores jovens que têm a ilusão de ganhar a Copa Libertadores e não é fácil. Há que dado demonstrado. Dure muito, mas os jogadores com mais experiência têm que levantar a cabeça, ser mais fortes como grupo. E eu acho que vamos fazer. Pergunta do Eduardo Moura, do Globo Esporte. Você acha que o Grêmio mereceu, em algum momento, dos 180 minutos, sorte melhor? Eu acho que... O primeiro partido, talvez merecíamos levar algo mais que o empate. E agora não podemos aprovechar as situações que hemos tenido. Não quero falar muito mais, dar a volta na página e culminar para frente. Obrigado. Obrigado a você. Olha, a entrevista coletiva no Grêmio, a gente aguarda agora o Renato, para saber o que ele vai dizer sobre essa entrevista. Agora o Hamilton está com a gente? Já está, de volta? Porque chama a atenção, Hamilton. Sem áudio. Desculpa, desculpa, eu estava sem áudio. Mano, vamos ver então, já já, Renato Portaluppi, o que ele vai falar. Ai, mano. Na moral, velho. Ó, Renato, ao vivo agora. Vamos que vamos. Pergunta da Aine Nastari, do Esporte Interativo. Jean-Pierre era a grande expectativa para o torcedor no jogo de ida e acabou envolvido no primeiro gol sofrido e não aparecendo tanto. Qual era a situação do jogador para a partida de hoje? Estava 100%? Tecnicamente, sim. Fisicamente, também. Não sentiu nada. Tanto é que a gente estava tendo todo o cuidado com ele para que ele pudesse jogar essa partida. o único problema que ele tinha é que estava praticamente muito tempo parado. Então, o jogador, quando fica parado muito tempo, ele sente um pouco o ritmo de jogo. Mas, o mais, a gente teve a infelicidade de tomar um gol logo no início do jogo. E, no momento que você toma um gol logo no início, o esquema vai por água abaixo. Logo no seguinte, tivemos a chance de empatar. Não empatamos, depois tomamos o segundo gol. Mas, acho que, acima de tudo, nós temos que reconhecer a superioridade do nosso adversário. Não adianta ficar aqui dando desculpas. Eles foram melhores do que a gente. Mereceram a passagem. Nós estamos tristes, mas, a partir de amanhã, eu já falei com o meu grupo no vestiário hoje, a partir de amanhã, a gente vira a chave. O Grêmio é muito grande para ficar se lamentando. A gente entende o nosso torcedor, nós entendemos também, estamos tristes. Mas, o Grêmio tem mais duas competições. O Grêmio é grande. O Grêmio estava em três competições. Nós sabíamos que, nas três, nós não iríamos chegar. Infelizmente, nós saímos hoje, na Libertadores. Mas, a partir da manhã, vamos vir a chave, pensar no Campeonato Brasileiro. E, na próxima semana, a gente volta a pensar na semifinal da Copa do Brasil. Pergunta do Victor La Regina, da RBS. É possível comparar a derrota de hoje com a derrota contra o Flamengo no ano passado, no Maracanã? Acredita que, em ambos os jogos, o time teve momentos de apatia? Tem coisas que eu converso somente com o meu grupo. Não adianta a gente ficar falando em público do que aconteceu, o que deixou de acontecer. Se tem algum culpado nisso tudo, é o treinador. Sou eu, sem problema algum. O meu grupo vou defender sempre. A gente está aqui sempre para buscar os melhores resultados para o clube. Puxou a responsabilidade. Infelizmente, nem sempre nós vamos ganhar. De vez em quando, a gente vai ser de uma competição, como aconteceu hoje. Mas o Grêmio tem mais duas competições. O Grêmio está firme e forte. Não é por causa de uma derrota de hoje que nós vamos baixar a cabeça, achar que está tudo errado. Não, não está tudo errado, não. A gente aprende com os erros, a gente aprende com as coisas erradas que aconteceram. Vamos conversar porque esse tipo de erro não se repita nas próximas partidas. Mas é o que eu falo. Eu sou o escudo do meu grupo. Vou defender eles sempre. Aqui, quando ganha um, ganha todo mundo. Quando perde um, perde todo mundo. E o meu grupo é muito bom. O meu grupo é muito bom. O meu grupo é muito forte. E é por isso que eu falei. Já tive uma conversa com eles hoje no venciário. Amanhã eu vou ter outra conversa com eles. Mas amanhã a gente já vira a chave e já pensa no Campeonato Brasileiro. Pergunta do Bruno Flores, da Rádio Grenal. Num jogo de quartas de final, com a partida como foi, você concorda que o Grêmio fez um vexame contra o Santos? Nessas horas, tem gente que gosta de apunhalar, de falar, digamos assim, algumas palavras mais fortes e sei lá o que passa na cabeça de certas pessoas. Não, o Grêmio não dá vexame, o Grêmio tem um problema, ele dá vexame sabe por quê? Porque ele chega em todas as competições. Esse é o nosso problema, esse é o vexame que o Grêmio dá. Pergunta do Jeremias Werneck, do SBT. Na semana passada, o Santos fez um jogo bem parecido com esse de hoje e lá atrás você disse quem pode garantir que o Santos vai fazer esse jogo de novo. O Grêmio esperava outro jogo por parte do Santos e isso ajuda a explicar o que se viu, especialmente no início da partida, ou foi um time que não conseguiu reagir à proposta do adversário? Não, um pouco de tudo, um pouco de tudo, mas o problema é o seguinte, infelizmente que eu falei, o nosso maior problema foi tomar um gol logo, 11 segundos. 11 segundos, eu acho que esse gol pode ir até para o livro de recordes para o Guinness, 11 segundos, e aí tudo muda, porque dá moral para o adversário, o adversário já tinha uma certa vantagem, conseguiu uma vantagem maior, tivemos a chance de empatar logo em seguida, não empatamos, depois fizeram 2x0, quer dizer, a vantagem foi aumentando, mas eu volto a repetir, não adianta a gente ficar aqui dando desculpas, o Santos foi melhor e ponto, amanhã a gente vira a chave e já começa a pensar no camarada brasileiro. Pergunta do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, o Kahneman ficou fora por questões físicas e por que o time teve o início do jogo com tantas dificuldades? Pois é, o que eu falei, infelizmente nós tomamos um gol logo no início, isso dá uma moral muito grande para o adversário, cometemos alguns erros, mas aquilo que eu falo, isso é um papo que eu vou ter somente com o meu grupo, eu já comecei hoje no vestiário, amanhã eu tenho outro papo com eles, amanhã a gente vira a chave e já pensa no Campeonato Brasileiro e na próxima semana o Grêmio já tem mais uma semifinal de Copa do Brasil. Para encerrar, a pergunta do Eduardo Moura do Globo Esporte, Renato, por que um dos grandes méritos do seu Grêmio sempre foi o espírito de competir? Por que o Grêmio teve um sinal, um nível de competição tão abaixo do Santos? É verdade, a gente não teve bem nos dois, nos 180 minutos contra o Santos. Nós vimos uma intensividade muito grande e infelizmente nós tivemos uma derrota hoje aqui, mas é aquilo que eu falei, no momento que você toma um gol com 11 segundos, dá para reagir, mas infelizmente nós tomamos um gol, tivemos a oportunidade de empatar, não empatamos, tomamos um gol logo em seguida, 2 a 0, aí deu uma moral muito grande para o adversário. Nós sabemos onde nós erramos, nós sabemos, mas essa é uma conversa que eu tenho com o meu grupo, eu falei, estamos caros baixos, peço até desculpa para o nosso torcedor, mas amanhã a gente vira a chave e já começa a pensar no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Renato. Boa noite. Regulizada, pela, acho que, olha, eu acho que é a primeira vez que o Renato chama a responsabilidade diretamente para ele, tá? Primeira vez que ele fala, cara, que a culpa foi dele, ele chegou e chamou para ele mesmo a responsabilidade, a culpa não foi do meu grupo, o culpado sou eu. Então, isso já é uma coisa muito boa, parece que virou a chave do Renato, parece que a chave do Renato virou, do tipo, ser um cara soberbo não está dando muito certo, já não deu contra o Flamengo no ano passado, não deu contra o Santos, não dá para insistir. Vou começar a parar de ser o tão soberbo que eu sou, que eu fui, na verdade, né? Então, o Renato já deu uma mudada nesse discurso, isso aí é muito importante. O William falou ali, cara, eu amo o PP, mas o Ferreira em pouco tempo jogou mais, se puxou mais jogadas individuais que o PP. cara, com certeza, o Ferreira, eu acho que, tipo, o PP, quando ele começou a jogar no Grêmio, ele não era tudo isso, o Ferreira já começou jogando tudo isso, ele já é um jogador que chama muita responsabilidade, ele é um jogador muito mais ousado, eu acho que ele deveria ter mais chances, tá? Eu acho que ele deveria ter muito mais chances aí, do que ele já recebe, eu acho que é um jogador que o Grêmio deve investir. mas enfim, o Grêmio foi mal hoje, o Renato puxou a culpa pra ele, vai ajeitar alguns pontos e é isso aí, bola pra frente, Brasileirão e Copa do Brasil logo na sequência. Lembrando que esse vídeo, essa live, saiu lá do do siteinho roxo, o Twitch, então, me sigam lá também, no Tag Foot, tá aí em cima lá, todas as minhas redes sociais em cima. Fechou, gurizada? Então é isso aí, deixa aquele likezão que fortalece demais, mano, fortalece muito se vocês deixarem o like, então, deixa o likezão aí, porque ajuda muito. Fechou? Forte abraço, galera, até o próximo vídeo, falou e fui! Tchau, 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 tchau